Organizar a formatura perfeita, aquela que a sua turma merece, depois de tantos anos de sofrimento na escola. Não é fácil, mas pode ficar tranquilo. A turminha do Suka organizou um passo a passo para facilitar a sua vida. Então pega papel e caneta e se prepara. Meu caro espectador, a formatura tem que ser pensada nos primeiros meses do ano. Tem muita coisa para organizar, orçamentos para fazer, muitas questões para decidir. Então comece já! O primeiro passo é definir a comissão da formatura. O primeiro passo é decidir a comissão da formatura. Aquelas pessoas que são comprometidas e responsáveis. São elas que fazem a ponte entre a turma e os serviços contratados. Mas não vai achando que a comissão manda em tudo, meu patrônio. Elas só pesquisas e organizam as informações para a turma decidir democraticamente. Boa! Obrigada! Entenderam isso? Sim! Então vamos ao segundo passo. Decidir que tipo de formatura a turma quer. E o quanto estão dispostos a gastar. Mais de 300 reais. Presta atenção aqui. Se você deixar a conversa aberta sem levar algum já estruturado, vai ser confusão e gritaria. Tá, mas comigo nunca vai acontecer porque na minha turma todo mundo é de boa. A galera é madura. Aham, confia. Aham. A gente já sabe o que quer. É pra isso que serve a comissão. Lá pra fazer a gritoria. Pesquisem o destino de viagem, locais para festas e a colação. Conversem com a escola para ver o que eles fornecem e o que eles não fornecem. Peçam para o professor ou o coordenador explicar como as turmas dos anos anteriores fizeram as suas formaturas. Pesquisem os valores e levem as opções. É isso aí moçada! Aí sim a comissão vai ter como organizar a formatura. Após decidir o que a turma vai fazer no final do ano, comece a pensar no planejamento de vocês. Planejamento? É. Não sabem como fazer? Eu não sei. Então fica ligado que no próximo vídeo a gente te explica direitinho. Então já aproveita e se inscreve no canal para entender como organizar a sua formatura. Legal! Um grande abraço da Sarah e da Antonella. Falamos da escola José Rodrigues Lobos aqui de Garopaba. Um beijo! Beijo, tchau! Tá. Tchau!